Oi gente, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um passeio aqui no Jardim da Baranda. Eu sempre estou mudando alguma coisa aqui. As plantas, as novas organizações que eu faço. Por quê? Porque as plantas vão crescendo e aí a gente vai ter que ir mudando elas. Então eu fiz aqui essa parede, que está bem recente. Eu fiz um passo a passo, como eu montei essa parede, como eu limpo, como eu pinto. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. E vou deixar outro nos comentários. Então algumas pessoas aí me perguntam como é que eu fixei essa planta na parede. Olha gente, eu peguei um negócio desse aqui que prende fio na parede. Aí eu peguei, coloquei e fixei ele assim, olha. Preguei um pouquinho aqui na parede, olha. E ele segurou a planta. Depois essa planta vai enraizar e aí ela aguenta ficar sozinha sem nada. Então eu tenho o passo a passo aí dessa parede. Essas plantas aqui são as aglaonemas, né? São plantas de fácil cultivo, de baixa manutenção. Todas essas plantas. Então os cuidados com essas plantas aqui, gente, é só as regas mesmo. Porque agora nós estamos no verão e a gente tem que estar regando com mais frequência. Então eu rego um dia sim, um dia não aqui na varanda. Eu já tenho um vídeo aí mostrando como é que eu limpo, como é que eu cuido aí, né? Como é que eu rego as plantas desse muro aí também. E eu já tenho aí um vídeo no canal. Tem muitos vídeos aí recentes, gente, falando sobre essas plantas. Inclusive das samambaias, né? Como é que eu podo, como é que eu faço ela ficar bonita. Tem tudo aí. Então os vídeos tão recentes, é só você ir passar lá. Então eu coloquei várias espécies agora de samambaias. Tem umas que ainda estão pequenas, né? Essa em cima é mais de boia. Essa aqui é uma samambaia de metro. As samambaias, gente, elas gostaram daqui desse local. Eu mostrei no vídeo das samambaias lá recente que eu fiz, tá? Então eu coloquei mais samambaias aqui. Essa planta aqui é aquela zebrina, né? Ela também está bem cheia. É uma planta pendente. Então todas as plantas de baixa manutenção, que não exige muita coisa. É só mesmo uma foda de limpeza de vez em quando. Essa aqui é aquela epícia. Aqui também é uma outra epícia. Essa da verde, da folha verde e a flor amarela. Essa aqui é aquela mais escura e a florzinha dela é cor de rosa. Essa minha planta tem dia que tem muitas flores. Hoje ela não está tão florida. Mas tem dia que essa planta está arrebentando aí de flores. Muito bonita ela está. E essas outras também vão descer e vão ficar assim. Com o tempo. Então, gente, essas plantas ficam todas aqui nesse local. Aqui ficam as plantas da parede desse muro. Eu também já fiz um vídeo mostrando aí pra vocês como é que eu cuido. E são plantas assim... Eu não vou dizer, gente, que não dá trabalho. Dá trabalho. Tudo dá trabalho, né? Então... Mas eu rego um dia sim, um dia não. Eu não tenho tanto sacrifício aqui. Agora eu tenho um quintal de plantas, né? Então, por isso eu rego um dia aqui e o outro pra lá. Aí aqui também, gente, eu tenho essa fonte. Essa minha fonte, quando eu comprei, ela é uma fonte chafariz, né? Quando eu comprei, ela era branca e ela não tinha essa borda de pedra aqui, olha. Aí eu fiz uma transformação nela. Eu coloquei essas pedras e pintei assim de rústico. Eu achei que ficou bem legal, né? Aí eu coloquei essas decorações aqui dentro. E tem outras fontes aqui dentro delas, de boia, né? Que gosta de água. Esse sapo também, ele é uma fonte. E não estão todas ligadas, porque não tem tomada aqui perto pra ligar todo mundo. Aqui também, essa cascata, né? Eu coloquei aí também. E essas outras são tudo fontes que eu coloquei pra decorar aí. Esse chapariz. E pra cá, gente, eu tenho também esse cantinho, né? Que eu coloco algumas plantas. Tem muitas espécies de plantas aqui. Essa bicicleta, eu coloco alguns antúrios. E as plantas, assim, gente, é o local. Você conseguir um local bom pra suas plantas, essas plantas vão ficar bonitas. Esse local aqui da varanda, é difícil uma planta não se adaptar. Mas eu agora estou cultivando muitas plantas aqui de folhagem. Eu gosto muito de plantas de folhagem. E você, gente, qual tipo de planta que você gosta? De flores, folhagem? Diga aí pra mim nos comentários. Olha, essa folhagem aqui é um fitos. Aquele fitos variegata. É muito lindo. Essa planta aqui, gente, é uma cheflera. Aquela variegata. Você sabia que tem gente que para aqui, gente, pra perguntar que planta é essa que dá essa flor? Na verdade, essa flor não é dela. Eu coloco essas flores nessa planta. Inclusive, eu quero até comprar mais um buquê desse pra colocar naquele outro lugar. Ela fica linda, né, gente? Com as flores, eu acho. Mas aí vai tudo a critério de cada um, né? A gente que decora da maneira que a gente quer, a gente faz da maneira que a gente quer, né? Então, aqui também tem uma variedade aqui de plantas. Essas plantas aqui, desses vasos, desse pallet, eu troquei. Eu coloquei outras espécies de plantas aí, ainda estão pequenas. Essas daqui de cima, que já estão mais desenvolvidas, mas essas daqui eu troquei também. Essas de boia, de boia da amarela. Tem aqueles, tem quilodendro, tem um bocado de coisa aqui, gente. Eu coloquei só planta que vai se agarrar no pau. Aqui embaixo ficam as marantas, né? Olha, isso aqui também, ela é... Ela é aquela costela de adão, só que ela é costela de eva, né? Ela é a folha menor. Então, essas plantas, elas se agarram aqui na parede. Olha, essas de boia da amarela, tá subindo aí. E ela tá dando, assim, uma coloração muito bonita, gente, que não dá pra aparecer no vídeo. Né? Porque a gente filma, a gente vira a câmera de um lado, de outro aí, dá uma cor mais amarelada, mais verde. Por isso que tem essa diferença aí, né, de cores. Aqui também são algumas mudas das marantas. Eu fiz um vídeo recente aí pra vocês. Eu ainda nem retirei elas daí. Aqui também tem algumas outras plantas. Esse aqui é o liro da paz, variegata, clorofitos. Gente, tem uma variedade de plantas. Então, se eu for mostrar esse tour, esse passeio pra vocês, vídeos sem acelerar, eu dei uma aceleradinha aí nesse vídeo, tá? Porque se eu mostrar sem acelerar, eu vou passar uma hora mostrando planta aqui pra vocês, tá? Porque é muita planta. Então, tudo são marantas aqui. Tem muitas espécies de plantas. Fale aí pra mim se você gosta de vídeo acelerado. Porque, gente, eu não gosto de assistir vídeo longos, tá? Eu, quando eu vou assistir vídeo aí no YouTube, que eu ver um vídeo de uma hora, eu nem abro ele. Porque eu não gosto de assistir vídeo longos. Então, assim acelerado, eu acho que fica bom. Por quê? Porque você vê muitas espécies de plantas em um vídeo rápido, né? Olha, esse aqui é o filodendro amarelo-limão. Eu também estou conduzindo ele aí nessa coluna que é pra ele subir. Que é pra ele se desenvolver e eu não ter que estar replantando ele. Tá dando muita manutenção aí. Então, tem muitas jiboias. Tem muita coisa aqui, né, gente? Tem muita coisa de decoração aqui nessa varanda. Sempre eu estou retirando plantas daqui, colocando outras. E tem umas que não se adaptam no ambiente. Outras se adaptam, né? Então, aqui, nesse ambiente da varanda, são mais as folhagens mesmo. As folhagens gostam muito daqui, desse lugar. Então, as de flores eu coloco lá pra trás, pro jardim dali do lado. E assim eu vou levando. Olha, gente, aqui tem esse corredor, né? E tem muita planta aqui nesse corredor. Aí tem muita gente que me pergunta assim, ah, mas não dá trabalho de você cuidar dessas plantas? Dá, gente? Um pouco, né? Mas me facilitou muito quando eu coloquei esse sombrite aqui nas plantas. Porque eu não tenho que estar regando todos os dias, todos os dias, essas plantas mais. Então, facilitou pra mim o meu trabalho. E essas plantas, elas ficam assim, bem verdinha, bem vistosa, né? E essas que estão perto dessa fonte, elas gostam muito mais ainda. Então, se você gostar desse vídeo, você deixa aí o seu joinha, um comentário, dizendo pra mim o que você achou. Tchau! 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 Tchau!